A reprovação do desempenho do presidente Jair Bolsonaro é alta mesmo entre os brasileiros que receberam o auxílio emergencial, segundo o levantamento do Datafolha. A pesquisa ainda apontou que para mais de 60% dos entrevistados, Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda no combate ao novo coronavírus. Entre os brasileiros que pediram e receberam o auxílio emergencial, 26% avaliaram o desempenho do presidente Jair Bolsonaro como ótimo ou bom. 24% regular, 49% ruim ou péssimo e 1% não soube responder. Entre os que pediram o auxílio e não receberam, 30% consideraram o desempenho ótimo ou bom, 24% regular e 46% ruim ou péssimo. Entre os que não fizeram o pedido do auxílio, 27% avaliaram o desempenho de Bolsonaro como ótimo ou bom, 22% regular, 51% ruim ou péssimo e 1% não soube dizer. O Datafolha também questionou se o presidente ajuda ou atrapalha no combate à covid-19. Para 33% dos entrevistados que receberam o auxílio emergencial, o presidente mais ajuda do que atrapalha. Para 61%, ele mais atrapalha do que ajuda. 3% afirmaram que não ajuda e nem atrapalha. Outros 3% não responderam. Entre os que pediram o auxílio e não receberam, 36% disseram que o presidente mais ajuda do que atrapalha. 59% que ele mais atrapalha do que ajuda. Para 3%, não ajuda e nem atrapalha. 1% não soube dizer. Para 34% dos brasileiros que não pediram o auxílio, Bolsonaro mais ajuda do que atrapalha. 61% afirmaram que ele mais atrapalha do que ajuda. Para 2%, ele não ajuda e nem atrapalha. 4% não responderam. A pesquisa foi feita com 2.016 pessoas entre os dias 23 e 24 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.